E o TV Shopping acaba de chegar no Posto São Rafael, o Julinho vai fazer aquela imagem panorâmica, mostrando pra gente aqui, ó, atendimento rapidíssimo, atendimento de primeira, combustível de primeira qualidade, é, tem mais ainda, olha, etanol de primeira qualidade, gasolina de primeiríssima qualidade, e olha, aqui no Posto São Rafael, você também tem o diesel S10, ou seja, é mais credibilidade, mais confiança para tudo que você precisa, para o veículo que você tem. Então, o negócio é o seguinte, abastecimento de primeira é aqui no Posto São Rafael, e tem uma super troca de óleo, olha só, vamos mostrar aqui, Julinho, super troca de óleo no Posto São Rafael, é isso mesmo, tem aqui pra você, olha só, Gol, Celta, Palio e Uno, troca de óleo, mais filtro por apenas a partir de R$ 84,50, a partir de R$ 84,50. Moto CG, R$ 125, troca de óleo a partir de R$ 16,90, acredite se quiser, promoção assim você só tem aqui no Posto São Rafael. E tem mais ainda, quer ser bem atendido? Quer ser bem atendida? Vem aqui no Posto São Rafael, atendimento de primeiríssima qualidade, é ou não é verdade? Verdade! E olha, aqui no Posto São Rafael, além de todos os produtos de qualidade, aceita cartão de crédito e você sabe, né? Então, olha só, o que eu vou te mostrar aqui agora? Loja exclusiva a MPM, porque você pode chegar aqui no Posto São Rafael, abastecer o seu veículo e dar uma chegadinha aqui nessa loja exclusiva a MPM. O que é que tem nessa loja de diferente? Olha, uma loja especial de conveniência, assim, muito deliciosa, muito especial, muito gostosa. O Julinho vai fazer mais, vai mostrar pra gente. Olha só o que tem nessa loja de conveniência a MPM. Tem vinho? Tem whisky? Tem! Tem muita coisa gostosa? Tem! Tem os lanches especiais da MPM? Tem aqui, ó. Mostra lá pra gente, Julinho. Tem os lanches especiais da MPM. Vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui assim pra você, ó. Hambúrguer, tem tudo aqui pra você, ó. Olha só, tá vendo só? Isso, rapidíssimo. Lanche especial que você tem aqui na loja exclusiva a MPM. Refrigerante, suco, biscoito, doces maravilhosos, tem salgados deliciosos de primeiríssima qualidade e, olha, tem até brinquedo. Aqui nessa loja exclusiva, você pode notar que tem até brinquedos. Então, ou seja, tá naquele momento de comprar um presente pra quem você gosta, naquela festa de aniversário de emergência também, não é isso? Ou então tá a caminho, tá viajando, passou por aqui, comprar aquele presente pra quem você gosta, pro seu filhão, pra sua filhota? Passe aqui no posto São Rafael, na loja exclusiva a MPM. Tem aqui, ó, preste atenção, mostra aqui, Julinho, um caputino delicioso, maravilhoso, tá aqui, ó. Caputino, Nespresso, tá aqui, tudo de bom, tudo de bom pra você. Nestia, Nestia, tem chá pra você? Conta as novidades pra gente. Agora a gente tá com as super novidades agora, né? A gente tá com a Nestia, que é o chá gelado de pêssego e o Nescau gelado de pêssego. Tá vendo só o chá gelado de pêssego e também tem o Nescau, que é geladíssimo, nessa máquina especial que você só encontra aqui no posto São Rafael. Pois bem, dito isso, o detalhe é o seguinte, vem pro posto São Rafael você também, não é? Pra abastecer o seu carro, pra você fazer economia de verdade, pra você colocar o combustível de altíssima qualidade no seu carro. E além de tudo isso, economizar, porque quem tem troca de óleo, olha, a partir de R$ 84,50, troca de óleo de moto a partir de R$ 16,90. Então vem correndo aproveitar tudo isso e muito mais, posto São Rafael, no TV Shopping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho